Música Muito bom dia internautas da TV Vale, Ceará, em parceria com o canal Moisés Macedo. O Rio do Norte, depois de 150 dias de pandemia, está retornando ao comércio, escolas, trabalhos nas igrejas, obedecendo as regras do decreto estadual e municipal. O Rio do Norte registrou nesta quinta-feira, infelizmente, 30 de junho de 2020, a 32ª morte por Covid-19, causado pelo novo coronavírus no município. Música O Ceará contabilizou até às 17h16min desta quinta-feira, 107.565 diagnósticos positivos de Covid-19. Com 7.664 mortes em decorrência da enfermidade. Um total de 143 mil pessoas conseguiram se recuperar em todo o estado. Música A atualização foi realizada pela plataforma IntegraSUS, da Secretaria Estadual de Saúde. A taxa de reprodução efetiva está abaixo de 1 no estado. Contudo, está em torno de 1 nas chamadas regiões de saúde, situadas no litoral, leste de Aguaribe, Sertão Central e Cariri. Segundo o informe da Secretaria Estadual de Saúde, isso pede significado manutenção das cadeias de transmissão e consequente continuação da pandemia nestas áreas. O Rio do Norte fica a 200 quilômetros de Fortaleza e já se encontra realizando alguns serviços de comércios. O centro, sabendo se os centros comerciais, o trânsito já está sendo movimentado. Depois de quase cinco meses, o comércio de lumeiro está retornando às suas atividades. A população já está saindo mais às ruas, porém, obedecendo com cautela as regras, ainda imposto pelos decretos estaduais, principais. Mas o trânsito está fluindo no centro da cidade, está sendo buscado minimizar os danos possíveis da infernidade que assola o Brasil e o mundo.